Bom dia, comunidade! Parashah dessa semana, Parashah de Shlach. Shlach Lechá Nashim manda para você pessoas. É a Parashah das Espiões, que o povo de Israel chegou com Moshe e falou a gente está com medo de entrar assim na terra de Israel do nada. A gente quer mandar espiões para olhar a terra primeiro. Aí Moshe foi consultar com Deus. Deus, o povo está me pedindo que querem mandar verificar a terra primeiro. Deus falou para o Moshe, olha, não tem necessidade nenhuma. A terra é boa, como eu prometi para vocês, que eu tirar vocês da escravidão do Egito para uma terra que jorra leite e mel. Mas, se você quiser mandar, manda. Eu não vou te proibir de mandar. Shlach Lechá, manda para você. Por isso que está escrito, manda para você. Ou seja, eu falo que não tem necessidade nenhuma. Mas, saiba de uma coisa. Corre o risco de não dar certo. Corre o risco de dar tudo errado mais lá na frente. Isso é exatamente o assunto da livre-arbítrio. Ou seja, Deus permite que a gente faça. Não quer dizer que é correto o que a gente está fazendo. Certo? Mas Deus não quer forçar a gente. Não quer que a gente seja um robô programado por ele. Faça isso, não faça aquilo. Ele deu para nós a Torá e falou, vocês têm o livre-arbítrio. Aliás, a nossa vida é uma sequência de escolhas. Certo? E a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Porque as nossas escolhas, elas podem fazer efeito na nossa vida a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo e até para a vida toda. Tem escolhas que nós fazemos em algum momento da nossa vida que vai, as consequências vão até o final da vida. Então a gente tem que prestar bastante atenção antes da gente fazer qualquer escolha. Dizem os sábios pra nós, o ser humano, ele foi construído na vertical. Enquanto que os animais foram construídos na horizontal. Ou seja, um animal que ele é um quadrúpede, ele tem quatro patas, ele tem a cabeça, o corpo, o rabo, tá tudo na mesma altura. Certo? Porque ele só tem o instinto, ele não tem nada mais do que o instinto de sobrevivência dele. O ser humano foi construído na vertical, a cabeça em cima, o coração mais embaixo, os membros mais embaixo. Certo? Pra lembrar pra nós que cada vez que você tiver um sentimento no coração, uma vontade no coração, manda pra cima. Manda pro cérebro, pro cérebro raciocinar se é correto ou não é correto fazer aquilo ali. Ou seja, o fato que eu quero fazer, o fato que me dá vontade de fazer, não quer dizer que é o correto pra fazer. Eu tenho que saber que na minha vida eu vou ter muitas escolhas, quase todos os dias nós fazemos escolhas. E essas escolhas elas vão ecoar, elas vão fazer efeito pro resto da nossa vida. Então, que o intelecto tenha domínio sobre o coração. Que o intelecto dite pro coração, faça isso, não faça aquilo, isso aqui vai ser bom pra você, isso aqui não vai ser bom pra você. Porque quando nós deixamos o coração dominar, ah, eu não aguento, eu amo demais isso aqui, eu gosto muito daquilo ali. E mesmo que o nosso intelecto fale que não, às vezes a gente vai ter, vai chegar mais na frente um pouquinho e a gente vai acabar se arrependendo. Isso que Deus fala pra nós nos espiões. Eu vou deixar pra você mandar os espiões, mas saiba que pode dar tudo errado. Como de fato deu tudo errado. Acabou que eles voltaram, falaram mal da terra de Israel, acabou que aquela geração foi condenada a ficar não três dias mais no deserto, mas quarenta anos no deserto, até trocar aquela geração e somente a nova geração. As crianças de hoje é que vão entrar daqui a quarenta anos na terra de Israel. Ou seja, as decisões, elas realmente são muito fortes na nossa vida. Tome cuidado com as decisões que você vai tomar na sua vida. Bom dia pra todos, muita saúde pra todos nós e somente boas notícias.